Matheus Miller do canal 4Fasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambado. Segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Seguinte, faz umas duas semanas ou um pouco mais que teve aquela informação sobre o malware na Snap Store. Um malware que encontraram em um jogo do Snap, que é o jogo 2048. Esse malware ficava rodando em plano de fundo na sua máquina, minerando os dados e enviando para o cara. O que eu achei interessante foi na comunidade, porque a notícia era malware no Snap. A galera estava comentando bug no Snap. Galera, malware não é sinônimo de bug. Você está falando isso para defender Linux. Você escuta até o final antes de comentar qualquer coisa, tá? Igual o comentário que eu recebi, o cara falando lá, assim, que, ah, muito provavelmente vai continuar chamando Windows. Não faz sentido abrir mão do nome Windows. Eu não sei qualquer parte do vídeo que eu falei que não entenderam, que é exatamente isso. Vai ser, vai ter uma base em Linux, só que o nome continua sendo Windows. Tipo, as pessoas comentam os vídeos que eu percebo antes de terminar de assistir, antes de assistir até o final. E muitas vezes só até pelo título. Diferente de um comentário que eu fiz em um vídeo, que o cara vem perguntando se eu estou julgando só pelo título, sendo que eu peguei a frase do cara no vídeo, né? É que o que eu acho interessante é que é o seguinte, né? Falando de Ubuntu, todo mundo fala que, ah, Ubuntu é bugado, Ubuntu é lento, Ubuntu é ruim. Tudo que a canônica faz é ruim, né? Aí vai ver a distribuição que o cara usa tem patches do Ubuntu, e o cara nem sabe. E é interessante, né? Que assim, malware no Snap, aí todo mundo já começou a bater palma, dar risada, fazer piadinhas, e aí é mais uma coisa ruim que a canônica faz. Só que quando a gente fala que encontrou um bug no Bash, é porque a gente odeia o GNU, né? Malware, no sentido de bug no Snap ou no Linux, não, nesse sentido ele não é um malware. Porém, na intenção do cara, sim, porque ele não tirou proveito de um bug que encontrou no Snap. Pelo que eu li no código, não. Repara só o código do cara aqui, que eu resolvi fazer um comentáriozinho. Bom, vamos analisar então o código que o cara disponibilizou, pra ver do que se trata, tá bom? Nós temos aqui um comentário especial, né? Chamado de hashtag bang, ou simplesmente shebang, que é onde nós definimos com esse comentário especial se vai ser Bash, se vai ser Fetch, se vai ser ZShell, se vai ser Perl, se vai ser Python, e por aí vai. Esse comentário especial é feito somente para isso, tá bom? Temos duas variáveis. Um agrupamento de comandos, que se der errado, essas duas opções de pipes aqui, esses dois pipes, nesse caso der errado, ele executa esse outro agrupamento de funções, ou de comandos. Temos, por exemplo, comentário cat aqui, essa variável course, e que ele vai executar na condicional. Viram só? É um script. Não é, por exemplo, um código em C, que ele compila e injeta no sistema e está tirando proveito daquilo. Não, o que ele fez? Ele tirou proveito dos próprios recursos do sistema operacional, pra fazer aquilo. Aí vocês viram lá, né? SystemD. É o SystemD que roda aqui, lá. Então, um bug no SystemD também não. Então, quem conhece SystemD de verdade, sabe que o SystemD tem uma camada de compatibilidade com o System5. Tanto que, se vocês forem ler a notícia, consta que, assim, esse malware começava a rodar no processo de boot. Assim, bootou o sistema, ele já está rodando também. Por quê? Pô, você pega aquilo ali, aquele código, e coloca em barra tc barra init.d, ele vai rodar. Se fosse System5, ele rodaria também. Entendeu? Então, simplesmente, ele tirou proveito de recursos do sistema operacional pra fazer aquilo que ele estava fazendo, que era minerar dados e mandar pro e-mail dele. Vocês querem ver só um exemplo de tirar proveito de recursos do sistema operacional? Eu já fui professor de Linux. E, assim, na aula que eu vou explicar sobre alias, eu fazia uma brincadeira com os alunos. Repara só o que eu fazia. Bom, estou aqui no Bash, né, eu escrevi dois scripts, chamados porta-corpos. Dois é a mesma coisa, tá? O código dos dois são iguais. Tanto que, se a gente for verificar aqui, bom, eu tenho aqui o comentário especial. Uma saída pra tela, dizendo que ele ganhou um novo porta-corpos. Aí, ele simplesmente injeta a gaveta e diz pro cara ter bom proveito. Deu pra poder entender a brincadeira, né? Então, tá. Agora, verificando o segundo código, é a mesma coisa, só que uma pequena mudança. Se você reparar, ó, é a mesma coisa. Eu só separei dentro de uma função. Entendeu? Essa função aqui, chamada PC. Que vai executar e gerar o mesmo resultado, tá, galera? Só que tem um erro aqui, que no segundo é, quando eu coloquei uma aspas. Mas, bom, antes de eu corrigir, dar uma olhada aqui. Ele não está executável, então eu altero a opção deles para serem executáveis. Já está verde, então, significa que está show de bola. Ela já está com o X. Beleza. Vamos executar, por exemplo, o primeiro. E o resultado é isso. Então, faça um bom proveito do porta-corps. Tá, fecha a gaveta. Beleza, agora vamos executar ele, só para ver se vai funcionar normal. A mesma coisa, tá vendo? Simplesmente escrito de uma pequena forma diferente. Então, tá, vamos fazer alguma coisa diferente agora. Vou alugar como administrador. E eu vou enviar um desses arquivos para um diretório bin, por exemplo, barra usr, barra local, barra bin, tá? Só que eu só vou escrever o nome porta-corps. Eu não vou colocar a extensão .ush, porque isso não é necessário nos Unix, tá, galera? Tá, só alterar aqui, colocar o C maiúsculo e pronto. Vou fechar o terminal e abrir de novo só para reconhecer a minha variável path, tá? E, bom, estou de volta. Já loguei no terminal de novo. E vamos verificar se encontro o caminho na variável path. Foi encontrado, beleza. Então, vamos dar o comando porta-corps. Tá vendo que agora eu não preciso do ponto barra, só digitar porta-corps que ele vai. Beleza. Agora vamos fazer uma brincadeira com o alias, comando alias, né? Que é para gerar um apelido para o comando ou para alguma função que você quer fazer. Então, eu dou um alias, ls igual a porta-corps. Já deu para entender a brincadeira, né? Só que ao invés de só digitar alias, eu vou fazer uma coisinha a mais aqui, tá? Eu vou mandar esse comando para a última linha do arquivo .bash.rc, tá? Confiro com o tail, né? Para ver as últimas linhas do comando do arquivo. E olha ali o alias dentro do arquivo .bash.rc. Fecho o terminal, abro de novo. Beleza. Assim que eu der um alias, olha o resultado. Então é isso, galera. Eu tirei isso simplesmente por proveito de recursos do sistema operacional. Para fazer o que eu fiz. Se você pegasse aquele mesmo código e jogasse dentro de .tc-niche.d, ele ia rodar. Tanto que é por isso que o Systemd tem essa compatibilidade, essa camada de compatibilidade do System5, inclusive que, pelo que eu entendi até hoje, é um processo transitório. Tá, tá bom? Então, assim, isso não é, assim, um bug no Snap. Porém, assim, o cara rodou um script para poder fazer o que ele tinha que fazer, né? Tirar proveito do recurso. O que a Canonical falou? Que, assim, eles não verificam o programa código por código, linha por linha. Será que é isso que tem que começar a ser feito, então? Verificar linha por linha para poder disponibilizar? Eu sei que, por exemplo, o Debian fazia isso, o RedHat fazia isso, o Ubuntu também acaba fazendo no repositório dele. Mas, no Snap, eu não sei, talvez seja isso que tem que fazer agora. Vai demandar até mais tempo, mais recurso para isso, né? Bom, então eu fico por aqui e eu quero lembrar vocês que esse sábado vai ter uma live com o Heitor Faria, um dos caras importantíssimos no mundo do Bacula. Ele já esteve aqui com a gente numa véspera de feriado e debateu sobre o Bacula, só que agora ele vai fazer um mão na massa, entendeu? Tipo, no braço mesmo, instalação e como utilizar o Bacula. Tipo, quem sabe o que faz ao vivo? Pô, o Heitor é do caramba, né? Inclusive, galera, avisando a vocês que está disponível à venda, tá? O livro de Bacula do Heitor Faria. Eu estou disponibilizando o link no Mercado Livre, porque, assim, a GeoStore está passando por reformas, então eu resolvi fazer através do Mercado Livre, tá bom? Então, confira lá o livro do Heitor Faria, tá? E também está na descrição desse vídeo, o curso de Bacula do Heitor Faria, tá bom? Então, eu espero vocês, sábado agora, para a gente poder debater mais sobre Bacula com o Heitor Faria, beleza? Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para você também receber notificações. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e adicione a playlist de vocês, tá bom? Um abraço e falou! Um abraço e falou!